O surf é pra todos? O surf é pra todo mundo, homem, mulher, preto, branco, novo, velho, pra todo mundo, pra todo mundo mesmo. Eu digo isso porque o Tayo tá de prova, depois de anos sem surfar ele voltou a surfar no stand-up, então quem quer pode surfar, entendeu? Tu vê a galera do surf, então não tem erro, quem tá triste tá no mar, de alguma forma vai estar, surf é pra todos.